O seu erro foi ter me dado um Sniper, senão você tinha vivido. Se eu não tivesse de Sniper, você estava vivo. Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Então, tem 500 caras aqui comigo. Certo? Ai, ai, ai! Ai, desgraça! Tá cheio dos fios de rapariga aqui, ó. Vem, caralho! Valeu! Porra, eu tô sem shieldão agora, velho. Nossa, irmão! Você não fez isso, não. Irmão! Tá doidão os caras aqui, mano! Não tô entendendo nada! Caralho, ninguém tem escudo nessa porra, mano. Tá, onde é que vai ter uma lojinha aqui? Eita porra! Lá no Balneário. Eu vou voltar, mano. Tem mais gente lá. Cara, eu acho que eu não vou... Pra lá, não, velho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pra lá. Foda-se. Foda-se, tô aqui já. Ó, soltar um vantolo aqui. Olha lá, ó. Inclusive... Tô sem escudo, né, cara? Ah, se eu tivesse uma sniper... Eu vou tretar com esse doido aqui e vou acabar morrendo, ó. Fudeu, guys! Tô cercado. Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar minha caixa aqui no meio do nada. Não era isso que eu queria fazer? Partiu. Mataram o cara. Ó, tem mais dois malucos ali. Eu vou pegar um escudão aqui e volto pra pegar os caras. Porque sem escudo não dá, não, mano. Agora é o seguinte. Vai ter uns loucos aqui correndo no aberto. Que nem esse aqui, por exemplo. Como é que isso não acertou? Jogo. Olha, o cara pegou meu carro, mano. Dois carros ali, ó. Gente, o que esse cara tava fazendo? O que que é isso? Ô, Rafa. Valeu demais, mano. Valeu demais pelo sub. Tamo junto. Seis meses, velho. Puta merda. Seis meses já, hein? Gente, é só impressão ou esse cara... Será que ele tá lá em cima? Ah. Fica parado aí, ô. Caraca, mano. Porra. A hora que eu boto a mira na cara do maluco, ele fica assim, ó. Caralho, bicho. Caralho, que cagada, guys. Tem um shieldão ali, ó. É, eu acho que eu fude berço, viu? Esse cara quer me dar gate. Eu preciso matar ele e pegar o shieldão, velho. Se não, fudeu. Nossa, logo dois caras aqui. Ué. Como assim? Ih, sumiu. Alerta vermelho. Olha que desgrama, velho. O cara viu que eu tava olhando pra ele, voltou e me matou. Nossa, e o cara não era bom não, velho. Só que o cara me pegou no abertão ali. Não tinha nem pra onde eu esconder, velho. Vamos ver se eu volto onde eu morri. Por favor, jogo. Nossa, você me spawnou do outro lado do mundo. Será que o tempo de chegar lá? 30 segundos, velho. Caralho, eu tô fodido agora, então. Vou ter que dropar a query. Foda que agora eu tô sem meu sensor, velho. Jogar sem sensor no solo é triste. Porque no solo tem umas lendas camperando, assim, num lugar mais absurdo. Eu vou pegar o loadout, mas não vou soltar aqui, não. Vou pegar um loadout e um vant. Tá, seguinte. Tem um doido aqui e um doido aqui na lupa. Aparentemente, pra esse lado aqui, os caras tá tudo de gosto. Então eu não vou lá tretar, não. Porque vai ser mais difícil. Cara, vou fazer um... Um reconhecimento aqui. Vou subir nessa... Nesse telhadinho aqui pra ver se tem alguém por perto. Será que eu consigo finalizar? Eu vou lá, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Vou pegar o raio aqui, ó. Ah, nem... Não, atira em mim não, gás. Ô, gás. Fudeu, mano. Ó, vou morrer no gás. Eu fui correr no gás. Eu fui pegar o cara. Eu tinha que ter ido pra um lugar seguro dentro do gás. Certo? Tinha que ter ido pra um lugar seguro dentro do gás. E a outra coisa foi... Eu tomei tiro ali e eu tinha que ter vazado, velho. Porque tinha alguém me vendo. Então eu tomei tiro. Eu quis confirmar a kill, sei lá por quê. Fui confirmar a kill dentro do gás. Aí deu bosta. Não, tá ruim o jogo mesmo. Se tem jeito, não. Eu jogava nessas config aqui a 130 FPS, saca? Não, não junta dois contra um, não. Que aí é sacanagem. Vou juntar dois contra um, é sacanagem. Tô sem arma, gás. O seu erro foi ter me dado um sniper. Senão você tinha vivido. Se eu não tivesse de sniper, você tava vivo. Não, gente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar outro PC. Vou comprar outro PC esse ano, saca? Vou montar... Mano, eu vou montar... Vai ser o capeta em forma de PC, mano. Vocês não estão entendendo. Mano, eu vou perseguir esse caminhão, velho. Que eu acho que esse cara, ele é meio... Meio bocozinho, sabe? Irmão, é o seguinte. Eu e tu num X1. Quickscope. Caralho, eu tô ruim, mano. Irmão, você não viu que eu tô tentando te matar de sniper? Por que você não rusha em mim, velho? Nossa, por que que deu colete branco essa porra, mano? É agora, hein? Ai, que perigo. O cara pegou o caminhão, mano. Agora desce. Esse X1 pra esse cara foi legal, velho. Gostei. Gostei. Foi divertido. Ó, um sniper ali, no meio da montainha. A lenda. Caralho, irmão. Tu é... Exótico, hein? Vou até chamar o corvão aqui. Pra te abençoar. Não, e aqui nessa casinha tem um doidão também, né? Gente, será que esse cara tá dentro do banheiro? Eu tô com medo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá em cima, vou pegar minha caixa e depois eu volto. Ah, você vê que eu tô com stopping power, né? Eu tenho que usar. Tenho que usar o stopping power. Morri. Nossa, só é que bosta, mano. Eu tô morrendo pros caras. Nossa senhora. Chega a dar um... Chega a dar uma dor no coração, assim, sabe? Dessa vez, meu erro... Foi não ter ruchado no cara da casa. Eu devia ter ruchado no cara da casinha. Devia ter matado o cara da casinha lá. E aí, depois disso... Eu pegaria o cara lá de cima, entendeu? O cara da casinha provavelmente ainda tá lá. Eu tô com medo do doidão aqui em cima, ó. Será que ele tá aqui ainda? Gente, não sei o que aconteceu com o cara, não. Eu vou subir aqui. Eu vou subir aqui porque tem um loot do maluco aqui, ó. Tem um shieldão. Umas balas. Olha lá, ó. Será que esse doido ainda tá aqui? Mano, não é possível. A lenda, né? A lenda. O cara escondido no escuro, mano. Puta merda. Gente, cadê esse cara? O cara é uma lenda, mano. Tá ruchando agora, né? Mano. Por que que esses caras tão aqui no meio do nada me caçando? Eu não sei. O que que esses caras tão fazendo aqui, mano? Não tô entendendo. Olha onde eu tô. Eu tô na última casa, velho. Mano. Eu tô... Mano, eu tô na última casa, velho. Do mapa. A última casa do mapa, velho. Alguém me explica o que que tá acontecendo, cara. Ah, eu já sei que você tá aí. Você já sabe que eu tô aqui. Todo mundo já sabe onde tá todo mundo, certo? Então, sem drama. Vamos tretar sem drama. Nossa, eu sou muito ruim, velho. Puta merda. Eu sou muito ruim, cara. Sabe qual que é um problema muito sério que eu tenho? Essas armas que você tem que ficar clicando. Essas armas que você tem que ficar assim, ó. Eu não consigo, velho. Eu não consigo jogar com essas armas, mano. Pau. Pade. Essas pistolinhas semi-automáticas. Não dou conta, velho. A minha mira vai pro pau. Porque eu fico clicando e fica assim, ó. Tudo... Tudo assim, ó. Nossa senhora, velho.